Olá, eu sou o Flávio Cunha da loja ibromelias.com.br e hoje eu vou começar a preparar novas bandejas para o transplante das bromelias. Nós vamos usar uma bandeja de 128 células e nós vamos usar os paperpots. Já vem tudo prontinho, eu tiro a muda pequenininha e passo para o paperpote e depois a gente vai cuidar, fazer toda a adubação. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.